Pepe, Durval, Coutinho, Abel, Mingalvio. O time de jogadores veteranos se juntou ao Rei Pelé nesta manhã para testemunhar um momento importante para o Santos. O clube, que atende cerca de 20 mil crianças em escolinhas espalhadas pelo mundo pelo projeto Muito Além do Futebol, firmou uma parceria pelos próximos três anos com a Unicef. A ideia é promover a inclusão social por meio do esporte. Essa parceria é uma coisa que me deixa muito feliz porque o Santos é uma equipe que já parou guerra. Nós somos, sem dúvida nenhuma, e com muito orgulho, eu digo isso porque nós viajamos o mundo todo, o Santos é o segundo time de todo o mundo. Qualquer lugar que nós vamos, qualquer país que você chega, seja na Ásia, na África, na Europa, o Santos é citado como um dos segundos times de todo o mundo. Então, realmente, para nós e para mim, me honra muito estar aqui. Desde que o projeto foi criado há dois anos, já foram desenvolvidas mais de 50 ações nas áreas social, de educação, saúde e proteção à criança e ao adolescente. E agora, com esta parceria, os trabalhos devem ser ampliados. O Santos vai divulgar, multiplicar, estar junto com todas as ações da Unicef, sendo um canal multiplicador. Vamos envolver nossos parceiros, nosso quadro associativo, nossos simpatizantes, nossos torcedores. Então, na realidade, o Santos vai se propor com mais um elemento de captação de recursos para que a Unicef possa continuar fazendo esse maravilhoso trabalho em defesa da criança e do adolescente. Se além da paixão pelo peixe, cada santista for também apaixonado pela causa da infância e transformar.